Música Conto mesmo o que a Pai do Senhor Jesus? Amém! Graças a Deus, nós queremos você apresentar no nosso canal, nos sentando conosco, quer dizer, cooperando, né? Que visita doente, amém, irmãos? É um hospital, né? Aqui a irmã Maria José, de pé, os meus que vão sentar, até de pé eu vou tirar as mãos, ali no canto, a irmã Maria José, a irmã Silene, a irmã Silene, Deus é fiel, aleluia! De pé, tá bem? A criança também pode se sentar, a irmã Sônia, a irmã Sônia, de pé, pode se sentar, a irmã... Aleluia! A irmã Nielson, Nielson, cara e isso, levantou a mão, a irmã... 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 Ele? Ellen, Ellen, ela é uma... Irmã, aqui pode se sentar, irmão Ricardo, diácono, está a mão diácono Ricardo, amém? É, irmão... Irmão Joyce, irmã Joyce, entra a irmã Joyce, pode se sentar, como nasce para os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, e o homem de fé! Irmã, aqui pode se sentar, irmã! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.